Olá pessoal, hoje eu estou de volta, vamos hoje fazer o top, hoje eu fiz a bermuda, a bermuda de cotton, né, e ficou de eu fazer o top a pedidos, porque já tem um tempinho que uma amiga aí pediu e quer aprender a fazer top pra revenda, né, então eu vou fazer um top que eu tenho o costume de fazer, esse é para meu uso pessoal mesmo, tá, aí eu vou usar a laicra, um retalho que sobrou da bermuda, tá, aí elas sempre embalam assim, ó, tá vendo, ó, mas aí quando você for fazer cortar infestado, alguma coisa, você pega uma fita crepe e coloca assim a primeira página em cima de um papel e passa a fita crepe assim, ó, grudando que ela fica certinha, que não dá pra você desperdiçar tecido, tá bom? Mas o que que a gente vai aprender aqui também hoje é o lado que você vai usar, eu já tive muitas perguntas aí, que lado que usa da viscolaica, sempre o lado da auréola, a auréola é isso aqui, olha, esse acabamento da roupa, então aí você vai olhar o fio, ó, quando você abre assim, olha, você vê que tem uns fiozinhos, aqui tem que usar uma lupa pra você ver, tá, pra eu te mostrar aí, mas aqui, eu olhando assim com meus olhos, a gente vê o fiozinho, tá, mas o certo, mais certo e correto é olhar a auréola, eu vou cortar ela, assim, que se você cortar ela assim, ela não estica tanto e fica com aquele, com aquele aspecto feio, é horrível, eu já vi roupas pra vender, é o contrário, isso não fica bonito, né? Então, agora, se você quer aproveitar e for vender ou pra seu uso mesmo, pra, mas aí, o que eu falo, a gente vai fazer as coisas, as coisas, pra nós mesmos, tem que fazer melhor do que fazer pra outras pessoas, né? Então, às vezes, a gente pensa nessa questão de falar, ah, eu vou fazer de qualquer jeito, não faça, faça o melhor pra nós, pra depois fazer com os outros também, né? Porque através de que vêsse o modelinho com você, a pessoa vai interessar, hoje, já não faço mais pra vender, antigamente, eu vendia roupa, fazia, fabricava, isso aqui é o que eu fazia pra vender também, aí eu deixei um, eu tinha outros modelinho também, e geralmente eu uso o forro, o forro geralmente é desse aqui, olha, é uma meinha bem fininha, não muito pesada, por quê? Porque é só pra dar uma sustentabilidade, pra não ficar grudando na pele a laica, entendeu? Então, isso aqui ajuda a sustentar, né? Ficar mais sem grudar na pele, tá? Então, você pode usar, tem um outro tipo, mais branquinha, pode ser a bege, tá bom? Aí você vai nessas grandes redes aí, tem esses top pra vender, com viés, com detalhe, aí é você que escolhe como fazer. É simples de fazer, não é difícil. Aqui, ó, se eu for fazer aqui dessa maneira aqui dobrada, isso aqui é um retalho, tá vendo? Quando a gente compra nas lojas aí, você anda em loja, tem loja por quilo e tem os retalhos que as pessoas põem pra vender, junto com essas lojas com rolo de tecido, assim, em exposição, sempre quando você procura pra moça lá, vendedora, tem retalho, aí elas vão mostrar. Tem só de laica, tem só de viscolaica, né? Você, quem fabrica, corre atrás disso, acaba descobrindo muitas coisas que dá pra ganhar um dinheirinho extra fazendo com retalho também, mas tem que saber escolher, né? Tem que ver se tá limpinho, há vários, há vários jeitos de você ganhar um dinheirinho fazendo esse tipo de rolo aqui. Na época, quando eu vendi isso aqui, eu vendia a 15, 18 reais, só um topzinho, né? Eu nem me lembro quanto que foi esse retalho aqui, porque já tem muito tempo que eu tenho ele aqui. Então, aqui no caso aqui, ó, dá dois desse aqui, entendeu? Se eu quiser fazer dois, dá pra fazer. Aqui, ó, aqui eu vou... Isso aqui é a parte das costas, que aqui é o ombro, e aqui é onde eu vou pregar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês não entenderem aqui, ó. Aqui vai ser aqui, tá vendo aqui, ó? E aqui é aqui. E depois eu venho com essas duas partes, ó, eu vou lá na máquina, eu vou fazer ele todinho com elástico, tá bom? Geralmente é com elástico, aí ele vem pra cá, ó, vou fechar aqui, e vem assim, ó, muito fácil de fazer. Ele é bom que não precisa fazer caminhada, ou fazer corrida, ele dá segurança, assim, não fica... É, o bolso fica ajustadinho. Então, vamos lá. Aqui, aí eu vou cortar ele... Se eu tivesse com a fita crepe aqui, era só eu colocar aqui, ó. Mas como não estou, aí o que que eu vou fazer? Eu vou riscar, ó. Tá? Riscar. Aí, se eu quiser cortar dois, eu corto. Aí, eu quero aumentar um pouquinho. Aí, eu vou aumentar dois centímetros aqui, a largura dá dois quadros. E aí, aqui, eu não vou... Aí, eu vou fazer no meu olho aqui, que eu entendo um pouquinho. Aí, se você não tiver, não souber ainda fazer a modelagem e tudo mais, você pode desmanchar o que você tem. Você desmancha ponto por ponto. Acontece muito isso. Quando eu, muitas vezes, tinha um modelo, quando eu mexia com vendas de roupa, eu comprava a peça, desmanchava e fazia a modelagem em cima dela. Eu só acertava algumas coisinhas. Ou quando eu tinha que aumentar o tamanho, eu aumentava lá, ia na minha apostila, que eu estava ainda desenvolvendo, aprendendo. E aí, na minha apostila lá, ensina como eu devo aumentar os centímetros, para não alterar o modelo. Essas coisas tudo tem que ter cuidado, né? Aqui, ó, eu vou deixar ele um pouquinho maior também. Você pode... Se você puder cortar isso aqui, pode. Não tem problema. Cortar que eu digo jogar fora. Aí, você vem aqui, ó. De boa, gente, ó. Tranquilo, olha. Aí, eu vou fazer só o mesmo, para o meu uso, para mostrar para vocês. Aí, eu venho aqui, ó, nas costas. E faço a mesma forma, olha aqui, ó. Tá vendo? Eu venho aqui. Aqui também eu vou aumentar dois centímetros. Eu estou mais fortinha. Aqui a mesma coisa. Aqui já não enrolou, olha. Tá vendo? Tanto, ó. Aí, tem uma curvinha que a gente desce um pouquinho, ó. Aqui ela é mais alta e aqui é mais descidinha. Isso é só para modelar mesmo, modelar a roupa. Entendeu? É isso mesmo. Não sei se está dando para vocês verem, porque eu fiz com o mapes vermelho. Aí, falta... Aí, eu vou cortar. Deixa eu cortar aqui, para vocês verem. Como é simples cortar. Aí, a mesma forma, eu vou cortar... Cortar o forro. Se quiser fazer sem forro também, pode fazer, mas eu não aconselho não, tá? Já vi sem forro também. Cortei aqui. Agora, eu vou cortar o decote. E aí, quando a gente veste, ele abre bem. Ele parece ser pequenininho, mas não é. Eu corto aqui. Quando a gente corta mesmo na mesa, com máquina e tudo mais, eu cortei festos grandes. Eu tenho um pouquinho assim, já trabalhei em confecção grande já, né? E aí, a gente cortava, a gente fazia em infesto. Cortava na máquina de cortar tecido, fazer grandes quantidades. Era 20, 30 camadas de tecido. Então, a gente vem aqui, corta aqui. Isso, para iniciante, ó. Para quem quer aprender, também é muito bom. Para que você venha certo aqui. Direitinho. E aí, vem para cá. E o que eu vou fazer agora? Eu vou ver onde que eu posso cortar aquele acabamento. Lá atrás, né? A parte de trás. Vamos ver se ele cabe aqui, ó. Se eu coube, ó. Tá vendo? Aqui não dá, por causa dessa voltinha. Então, o que eu vou fazer? Vou cortar ele dobrado. Vou pôr ele mais aqui, assim, ó. Isso aqui, ó. É a parte de trás, que eu te falei. Eu vou aumentar um tanto aqui, um 2 centímetros. Porque eu quero ele mais compridinho. E eu aumentei aqui também no ombro, ó. Um 2 centímetros. Mas aí, no caso, esse tamanho aqui, ó. Ele é o M, tá? Aí, como eu quero ele um pouquinho maior. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá bonitinho. Sempre cortar no fio. Nunca corta ao contrário. Porque... Então, é sempre a auréola. Porque fica mais bonito. Ele vai aderir melhor o corpo, né? Então, pronto. Aí, eu vou jogar pra cá. Aqui ainda dá mais um desse. Ainda só de um detalhinho ainda. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o forro aqui, ó. O forro dobrado. Vou até riscada aqui, mas... Aqui eu já risquei, já. Mas eu vou te explicar aqui como é que é. Vou virar ele dobradinho. Era um retalho que eu tinha aí. De fogo. Então, eu vou colocar esse aqui. Sempre no fio também, ó. Nunca se esqueça. Não põe ao contrário, porque ele não vai esticar. Não vai querer aproveitar também demais, porque não dá um certo não, né? Porque ele faz a roupa ao contrário, ele fala que não deu certo. Então, é melhor fazer no fio ou não fazer, né? Verdade. Então, aqui, você tem que ter cuidado. É aqui, ó. Nesse... Nesse... Nessa emboladinha aqui, ele é danadinho pra embolar. Então... Mas não é difícil de fazer, tá, gente? Podem fazer. Você vai vender aí... As meninas que fazem caminhada, fazem exercício... Exercício. Então, aí, exercício eu também preciso fazer. Mas todas, né? Somente quem é costureira e fica muito sentada, tem que fazer regularmente exercício. Não ficar só indo pra panela, né? Porque a gente, às vezes, o exercício nosso é ir pra panela. Então, vamos ver aqui, ó. Cortar aqui. E... Aí, às vezes, tem vezes que a gente começa a fazer os exercícios, né? Uma rapidez... Faz dois meses, um mês, aí, de repente, para. O mesmo aconteceu isso comigo, tá? Sedentária. Meu marido, né? Ele é muito preocupado, né? Vem pra caminhada, Cris. E eu vou fazer amanhã, vou fazer depois, começo... Aí, eu começo. Aí, depois, eu faço, tá? O certo mesmo é fazer sempre, pelo menos, três vezes na semana, né? Ou duas. Aí, o que eu vou fazer agora? Isso aqui é a parte de trás, ó. Então, eu vou fazer essa primeiro. E esse tecido também, ele tem avesso, tá? Esse tecido... Se você for comprar o liso... Comprar o liso, você... Tem que olhar, que tem um avesso. Que é o riscadinho que eu disse, dá pra olhar no olho. Esse vem aqui, alfineta também. Aqui, eu não vou alfinetar nenhum, porque esse aqui não está enrolando. Aí, eu corto bonitinho aqui, ó. Bem em cima mesmo, que eu vou funcionar os dois juntos, tá? Aqui, bonitinho, ó. E agora, eu vou unir as partes, e deixar juntinho, ó. Virado. Assim. Aí, eu vou vir com a parte da frente. Vou colocar a linha ali. Não sei se eu tenho essa cor de linha ainda. Se não tiver, pode ser uma chegando próximo. Aí, eu venho aqui, ó. O mais difícil é quando embola, assim, ó. Aí, você vai lá, passa um pontinho primeiro. Tem outros casos que passam viés. Eu já fiz de viés também, já. Porque vai acontecer do cliente pedir, entendeu? Mas, eu gosto mais. Aí, eu vou fechar aqui ambas as partes aqui, ó. Do lado. Depois, eu venho com ele aqui, ó. Deixa eu ver o lado que tá. Ó. Aí, eu vou olhar o lado que tá direito. Esse é o direito. Aí, eu vou vir com ele. Põe o folhinho aqui, ó. Tá? Eu vou fechar aqui, ó. Tá vendo? Vou fechar as duas partes aqui. Deixa eu ver o meu somente aqui, ó. Pra não trocar. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Isso aqui é bom pra todo mundo. Até pra criança também. Né? Aqui a mesma coisa. Fazer uns topzinhos pras crianças. Que, às vezes, elas já vão crescendo. Aí, pode usar pra... Não fica parecendo sutiãzinha. É muito bom pras crianças que estão começando a desenvolver o seio. Aí, você protege quando veste as roupas mais transparentes. Aí, você coloca também. Eu já vendi bastante infantil, já. Mas, eu não tenho modelagem infantil, não. Você tem mesmo de adulto. Na época, eu... Eu fazia, desenvolvia esse... Aí, ó. Tá vendo? Aí, agora eu venho aqui, ó. Aqui, eu vou... Passar o vel... Fechar, depois eu venho com o elástico fininho. E vou pregar aqui. Mas, eu vou te explicar passo a passo, tá bom? Pessoal, olha aqui, ó. Fechei, ó. Ombro. Ombro, olha, tá vendo? Fechei com branco, tá? Que é... Pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Eu verlo que essa parte é a última que eu vou pregar. Sempre olhar, ó. Se o ponto, ó. Tá ótimo, olha. Tá vendo? Não pode... Esse fio reto aqui, ele não pode... Na hora que a pessoa for vestir porque é uma roupa mais ajustada, arrebentar em hipótese alguma. Você verifica, ó. Tá vendo? Você pode puxar. Ó. Tá vendo? Aqui já é menos por causa do fio, né? A mesma coisa é aqui, ó. Aí, aqui, ó. Parece que tá dando umas diferencinhas, tá vendo? Mas, não tá, não. E o elástico que eu vou usar é esse aqui, ó. O mais fininho que tem. Eu vou usar ele aqui, ó. No decote, vai... Eu não vou franzir, não pode. É só pra sustentar. E vou usar aqui, ó. Nessa cava todinha ao redor e aqui embaixo, ó. Pra firmar bem, tá? Eu vou passar aqui. Começo aqui, ó. Geralmente. Tá vendo aqui, ó. Eu vou passar lá porque a máquina é meio barulhenta, né? E aí, eu vou passar e vocês vão ver. Eu vou passar aqui. E aí, eu vou... Depois que eu passar no decote, eu vou vir passar ao redor todinho aqui embaixo do busto aqui, ó. Tá? Eu vou te mostrar em seguida como que eu vou proceder. Continuar. Pessoal, eu vou mostrar um pedacinho aqui, ó. Olha aqui, eu vou costurar as duas juntas sem puxar, tá? Porque o próprio sapato da máquina vai empurrar. Eu só vou puxar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Rapidinho, ó. Ele vai... Deixa ele sem, ó. Fazer isso. Se fizer isso, vai ficar embabagado. Então, eu puxo levemente esse e venho com esse tranquilinho, tá? Ó. Se você tiver dúvida, passa na reta primeiro. Aí, você dá uma olhada, entendeu? Ó, olha aqui. Eu já finalizei aqui as costas e preguei aqui, ó, na reta. É bom pregar na reta porque você vai arrematar. Mas, nesse caso, eu já passo também. Agora que eu estiver fazendo a barra aqui, eu prego na galoneira. Mas, não fica seguro, entendeu? Aí, eu vou virar aqui, ó.